Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Pois bem, começando hoje, segunda-feira, cedinho, já gravando esse vídeo, pra gente comentar um assunto muito importante, que vem a ser a notícia do domingo. Ou seja, o novo governo pretende regulamentar a nossa profissão. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Já vou pedindo desde já que tu deixe teu like e compartilhe esse vídeo. É muito importante que tu compartilhe esse vídeo com um amigo. Vamos tentar dobrar o número de visualizações aí no meu canal, pra que o meu canal se torne mais visualizado no YouTube e que o algoritmo entenda que os vídeos são bons, são importantes. Porque eu sei que alguns vídeos a gente não... até que não é uma grande coisa, mas alguns são bons. Então, pra que esses bons sejam vistos também, vamos dar um like aí, dá essa força pra nós e compartilha com pelo menos um amigo. Vamos nessa, então. A gente recebeu a notícia ontem que a equipe de transição do governo já informou que vão regulamentar a nossa profissão. Vão fazer uma regulamentação um pouco diferente da CLT, mas com garantias básicas aí. Com garantias de hora máxima de trabalho, entre outras coisas. Ainda que eu entenda que a gente já tem hora máxima de trabalho, né? São 12 horas. Os aplicativos cortam a gente quando fecha 12 horas de trabalho. Isso é normal, né? O que eu penso de tudo isso, pessoal? O que eu penso é que é típico desse governo que está entrando aí. Porque eles querem dinheiro. E pra ter dinheiro, eles têm que arrecadar de algum lugar. Quem é que vai pagar essa conta? Se não são as empresas, é óbvio que somos nós. Tu acha que vai sair de graça aí tu ganhar hora extra, número máximo de horas trabalhadas, décimo terceiro, férias. Tudo isso aí alguém vai ter que pagar. E quem vai pagar somos nós, não são as empresas. As empresas, elas vão repassar esse valor pra nós, pro passageiro, pra nós. Resumidamente, o que esse governo que está entrando quer é dinheiro. E qual vai ser o primeiro passo pra eles saberem de quem que eles vão tirar esse dinheiro? É fazer um cadastro geral dos motoristas. Um cadastro geral. Eles vão pegar informações aí com as empresas de aplicativo a fim de formar um cadastro e ver quantos motoristas existem hoje em atividade. Já se sabe que são mais de 3 milhões. E quanto que esses motoristas faturam. Então, meu amigo, viu aquele meu vídeo anterior ali que eu te mostrei que dá pra te faturar 6.500 reais por mês? Te prepara, tu vai ter que começar a pagar imposto. É isso que vai acontecer. A gente vai começar a pagar imposto agora. Porque se isso aí for, vamos dizer assim, oficializado, eles vão ver quem fatura a partir de um certo limite vai ter que pagar imposto. Na minha opinião, esse cadastro só serve para identificar e cobrar. E em função disso, arrecadar. Vão arrecadar mais dinheiro e dessa vez, quem vai pagar a conta, quem vai pagar o pato, somos nós, motoristas de aplicativo. Não abro mão da minha liberdade de trabalhar a hora que eu quiser. Não quero carteira assinada. E eu sei que a maioria de vocês também não quer carteira assinada. Então a gente tem, mais do que nunca agora, a gente tem que se unir. Se unir e garantir que as nossas necessidades sejam atendidas. As nossas reais necessidades. Não as necessidades que esse governo que está entrando aí está dizendo que a gente tem. Não. Nós, motoristas de aplicativo, entregadores da iFood, e Happy, esses outros aí, a gente tem que ter explícitas as nossas necessidades. E não deixar que eles nos, vamos dizer assim, moldem as necessidades que eles acham que a gente tem. Eu tenho certeza que a grande maioria não quer trabalhar com carteira assinada. Absoluta certeza disso. Hoje era um comentário rápido, cinco minutinhos aí, já estamos em 5h29. Mas é basicamente isso. Para finalizar, eu vou te perguntar, tu já tem o seguro da IOLS? O teu carro tem seguro? Para começar, essa deveria ser a primeira pergunta. Se não tem seguro, vai aí no link da descrição correndo e faz uma cotação para o teu carro no seguro da IOLS, com o meu link. Porque tu vai ter um desconto até o dia 30 de novembro. É a nossa Black Friday da IOLS. O descontão são de 300 reais, diluídos nas suas parcelas. O seguro é por dois anos. Tu não tem que estar renovando o ano que vem, tu vai te preocupar em renovar daqui a dois anos. E tu faz as tuas parcelas de acordo com a tua necessidade. A tua cobertura tu vai regular de acordo com a tua necessidade. Já falei demais, vai lá no link, faz a tua cotação. Te inscreve no canal e deixa o like. Um grande abraço a todos. Boa semana e fique na paz. E aí E aí E aí